O show dos paralamas do sucesso que aconteceria dia 7 no Piauí Pop devido a internação do vocalista da banda Herbert Viana em um hospital do Rio de Janeiro não vai ser possível mais. A informação foi passada em comunicado na tarde de hoje, dia 29, pela assessoria da banda à direção do festival. Herbert foi internado ontem com um quadro de pneumonia e a previsão de alta é de pelo menos duas semanas. O cantor tem 62 anos e é paraplégico desde 2001 em decorrência de um acidente de ultra leve. Os paralamas lamentam não poderem estar junto ao público piauiense e esperam vir a Teresina na próxima edição do Piauí Pop.